Serei seu preço direito Pois sozinho não poderás conquistar o mundo inteiro Ao lado tenho um rediado Ao meu capitão eu devo o imenso respeito Só do barba negra eu estou abaixo Do ruivo sou o seu maior aliado Pelo meu pai eu me rei como uma fênica Chefeira o doce da pigmão tá na sua frente Eu posso a noite do fardo Ou até ser uma calamidade Revolução incendiou Vamo resolver isso com palhaço Meu futuro aqui era mais previsível Eu só que tava esperando uma chance Em pé o dão olha só que terrível Prisioneiro surgiu e sentiu Eu era a guarda desse lugar Mas não gostavam dos meus olhos Por ser muito violento Eu vou aprisionar Unidos nós podemos encer Eu tava esperando alguém como você Em meia chuva você pede ajuda Vocês não podem acompanhar alguém como eu Como nessa luta tamo na disputa Pra achar o soro de que ele já morreu Coletando uma cuma vocês não entendem nada Matando inimigos em meia essa fumaça Estilo da chuva De um fatal de com guarda E por mim aflutado seu amigo foi roubado Não pode me ver O que vai fazer Juntando invisibilidade Suger suger no meio Um tiro Acho que isso já bastava E todos aqui saem afundados Almeirante Você não pode ganhar Então mãos para o alto Zou Disparou Baila em puro e tem hackeira Se assustou Ressorou Moleque de novo aqui Não se leu Que arrancou Vou soprar seus task kit Esgotou Segue a dica Não existe Nele atire Yeah Tá 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 O bando do ruivo não pode letrar Se o capitão fala Então tá falado É hora do homem Se a gente pegar Então se cunha Recarreguei Melhor na mira não entrar Então boom Cartilho boom E vai ser Pá 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 Tanta saudade Meu pai Será que serei capaz De dar seu nome Mas desiste jamais Preciso fazer o fogo Queima mais Queima mais Yeah Corre nenhum dano Você fez Fando muito alto Sem Me sentir no fernique Aqui não queima minha chama Revivora tem cama Eles conhecem minha forma O mandante do barba branca Me curei tá sem dano Chegando na guerra joga Vem um pássaro no céu Ou mais fênix lua Vem raiando Pode comigo Cê perda Tomar não é vagem mal Se vou lutar Não lutar em nome E o legado do meu pai Trabalha lá Sou segundo filho da Big Maw E eu já pude perceber Que perder a noção Vejo futuro com observação Moleque cê vai conhecer Quem vale um bilhão Cê vai que eu nunca perdi uma luta Minhas torças nunca tocaram no chão Um dos três generais da torçura Até que cê já com uma cura na mão Desesperado que é loucura Ou é somente um cara sem noção Se prendeu como o Katakuri Comandante da Big Maw Vai ter que ir de mim também Porque feriu o mundo e o hara Mas tem vontade de ir Feche esmagado e meia maçã Da minha família Todos aqui tem que morrer Mate, Mate, Nome, Relante, Catecurei Apenas do capítulo abaixo Segundo em comum Sou quem está do seu lar Pelo seu objetivo derramando sangue Escutam o nome Sentem medo Pelos mares todos Sabem quem nós somos Quem será que vai fazer o seu capitão Alcançar seus sonhos Se a ordem é dada Voltar no chão Pulsar as palavras Do meu capitão Eu me fiz um ser o mais poderoso Muito, muito mais forte do que os outros Traço direito, barraço do rei Não me bolsa, mentira, lula os meus sonhos Comandante imediato Esse é o meu poder Só deixa comigo Tomandante Eu me lembro quando ele me salvou Me tirou daquela prisão Confiei no dragão pra mudar esse mundo Então... Serei o seu braço direito aonde quer que vá Você se tornará o rei e o mundo queimará Kaido é o homem que em breve o rei se tornará Então zoro por mim primeiro Cê deve passar Com tudo por queda pra escondida E vai se arrepender por ela revelar Jumbo sobrevivente, raça extinta E voando no céu com as rasteira Essa é a segunda Ensinei a batalha Ves caçador de piratas Eu me enterri No dia comi de borrachar Encontrei, só compartilhei Que eu serei melhor Espada extinta do mundo Eu vou deixar Mante o navio cansar De ele quem será? O rei dos piratas Virei de ser gente a levar Santo rio E tenta quebrar minha alma Minha ambição me manter a vivo Há muitos sonhos em minhas esparas Ao realizar os fortes esparas Só importa o quanto se incideira Eu vi nossos sonhos tão perto de se realizar Esse é muito mais do que insultante Eu nem consigo encontrar palavras pra isso Vério mesmo que se Nara irritante Palhaço me diz um motivo pra eu te deixar ver A marinha tá no seque do olho de falcão Então por que não? Uma união Então... Palhaço me deve dinheiro né? É melhor me ajudar Faça o que eu disser Divulgação e imprensa Estava responsável por isso Por que que tu tá no senso? Espão de palhaço Olhando por um lado é bom Ele tá no meio Só quero ficar de boa Nivelando o jogo inteiro Caçando maringuem Quero te impedir A morte de ex Só se eu estou aqui Pra fazer que ainda queira Essa chama É o irmão Vamos mudar Uma revolução Faça do revolucionário Do braço direito Reino de ação Para ver o seu sonho Meio-ha Tanto é coisa nesse mundo O trono não está Faz agora assim que muda Sobre esse governo tão podre Vai acabar em cenas Isso queima hoje Talvez nesse nosso mundo Nada é por acidente É o destino Que da forma As nossas vidas lentamente Confio no sorriso Do chapéu de palha Imediato do rei dos piratas Naquele dia Ele tava lá Com um mundo de cabeça Pra baixo eu vou deixar Então aceitei O mar nos leva Será o rei dos piratas E eu o rei das trevas Ele disse que não ia morrer Imagina a cara do mundo todo Vários piratas estavam pra ver Que suas palavras acenderam de novo Naquele dia Choramos e rimos Ele era meu capitão E meu melhor amigo A pernas do capitão abaixo Seguem com o mar Sou quem está do seu lar Pelo seu objetivo derramando sangue Escutam o nome Sentem medo Pelos mares todos Sabem quem nós somos Quem será Que vai fazer o seu capitão Alcançar seu sonho Se a ordem é dada Voltar no chão Vou usar as palavras Palavras Do meu capitão Eu me fiz vou ser o mais poderoso Muito, muito mais forte do que os outros Braço direito, uma raça do rei Não vivo somente pelos meus sonhos Comandante imediato Esse é o meu poder Só deixa comigo Comandante Outro